Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal. E na gameplay de hoje nós vamos derrubar esse cara ali, tá vendo? Já vamos tretar, peraí, deixa eu dar um oxigênio assim, uma estaminazinha aqui. Nós já vamos dar uma tretadinha com ele, vamos desenfiar ele dentro daquela trepa ali e derrubar ele. Eu espero que os cristais dele já tenham recarregado, que eu derrubei ele algum tempo atrás. Vem cá velho, você dá uma beliscada nele, ele vai vir bem bravo atrás de vocês. Aí vocês entram dentro da trepa, ó, entrou, ele ficou preso, você diz, multa e dá-lhe bala nele. Travou, aí, destravou. Dá-lhe a flechada sedativa no bicho, ó. Ele vai tentar fugir, às vezes ele foge por trás, mas geralmente ele tenta fugir por cima. Tá vendo? Geralmente ele tenta fugir por cima, então você estampa bem a saída da parte de cima que o bicho vai tentar fugir. Fica quieto, velho. Ô, Jesus. Aí, acertou. Cuidado com as baforadas dele. Ele resolveu te dar uma aqui na... já era. Ó. Vem cá. Acertou. Tá acertando, mas não tá computando, velho. Aí você me quebra. Vai, agora computou. Agora sim, velho. Agora computou também. Ai, velho. Se é nível Barça no 24, vai ficar demorando pra cair com o nível 24. Sai fora. Ó. Caiu. Ó, caiu. Vamos ver se ele tá com cristal ainda. Ah lá. Carregando os cristais. Porque eu já peguei os cristais dele. Se ele tivesse, era só apertar aí. E tchau e bola, beleza? Só pra mostrar pra vocês como funciona. Aí eu vou fazer um... Agora, na continuidade, vou colocar um dragão ali que ainda... Aquele que eu não tenha pego os cristais dele. Beleza. E vou domar ele com vocês, tranquilinho. E aguarde aí. Galera, dando continuidade... É... Passou um tempinho aqui já. Então eu vou tentar pegar esse mesmo dragão. Porque não tem outro aqui no momento. Beleza? Ó. Vou dar uma porradita nele. O mesmo esquema que vocês viram aí no começo. Oi, caramba. O mesmo esquema que vocês viram no começo. Vocês entram aqui dentro. Beleza? Possa o piteiro. Pega a crossbow e flechada nele. Beleza? O mesmo procedimento. Só que como passou um tempinho que eu já peguei ele... Ai, tá vendo que tá me acertando? Daqui ele tá me acertando. Eu tenho que ficar mais longe. Ai, piteiro. Espero que ele não saia pra trás. Se ele sair pra trás, ele lascou. Nossa, cara. Vou pra trás não, que vai pra trás aberto. Vocês viram o perigo que eu falei pra vocês lá no começo? Se ele só tá baforejado em mim? Me acertou, né? Cabeu metade da minha vida. Cagada, tá vendo? Fico esperto que sei quando vocês forem domar o dragão de vocês. Muito esperto com a distância. Vamos chamar a bala nele aqui. Aqui é o mesmo dragão do começo. Só que passou umas 3 horas, desde que eu parei a primeira gravação. Eu tive que dar uma saída. Olha lá, tá vendo? Deitou. Deitou. Vamos recolher o cristal. Beleza? Ó. Recolhi. Deu dois cristais só. Nossa, que tenso, cara. Dois cristais. Que dragãozinho merda. Daquela outra vez... Da primeira vez que eu derrubei ele, ele tinha dado 4 cristais. É uma pena, viu? É uma verdadeira pena. Muito pouquinho. Acho que é pelo nível também, no tempo de carregar os cristais dele. Sei lá. E aí, o que acontece? Você pega esse cristal. Você vai alocar ele aqui no último slot, ó. No zero. Chega perto do dragão. Lão agora que ele vai te morder, né? E aperta E e alimenta ele. Beleza? Vou tentar fazer aqui que ele vai tá putaço agora se eu chegar lá perto. Pera aí. Agora que ele levantou, eu não tô perto dele. Vamos ver se ele tá bravo ainda. Vamos ver se ele ainda tá bravinho. Se ele estiver bravinho... Tá bravo. Tô muito bravo. Muito. Ai, ai. Vou morrer. Morri. Que cagada, velho. Meu Deus, meu Deus. Aí, galera. O danado que me matou. Olha o sem vergonha aí. Tamadinho da Silva. Né? Depois da morte. Sem vergonha. É... Consegui tamar ele. O dois cristais tamou. O que eu percebi, né? Que... Quando você derruba o dragão. Geralmente a mesma quantia de cristais que ele sai. E você consegue extrair dele. É que vai ser utilizada pra você tamá-lo. Mas cuidado. Não chegue dele. Próximo dele. Logo após ele ter levantado. Que vocês viram o que acontece, né? Na prática. Esse aqui é meio boche. Me vagabundo. Nível baixo. Ele levantou nível 35. Eu dei umas farmadas com eles. Até com sangue. Ele vai ver se subiu um pouquinho o nível. Mas continua ruim. Mas é a título de exemplo. Pra vocês entenderem como que pega o dragão. E... E por aí vai. Essa aqui é a trap que eu fiz. Meio... Ruizinha. Me inspirei aí no vídeo do Abelão. Vou tentar deixar na descrição do vídeo. Se eu não esquecer. O vídeo dele explicando como fazer a trap. Né? Dele da medusa. Belezinha. E se vocês quiserem dar uma conferida lá também. Fiquem à vontade. Lembrando que esse servidor aqui é um dos padrinhos. Né? Do canal do Abel. Aqueles que apoiam o trabalho dele. E contribuem com uma pequena quantia mensalmente. Tem acesso aos servidores. Se você quiser ter acesso. Tá lá no canal dele. E informe-se melhor. Belezinha. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Que também. Domei o Megalodon. Porcaria também. Eu tava aqui, né? Tranquilo. É... Terminando de dar mal. Tá se dando uma bandiada com esse dragão aqui. E o Megalodon tava enroscado. E eu tava com flecha aqui na próxima. E meti flechada nele. Também o bicho. Tá aí. Do jeito que ele levantou. Tá aí o Megalodonzão. Fêmeo. Megalodon fêmeo. É essa aí, pessoal. Esse era o vídeo. O que hoje mostrando pra vocês aí o meu primeiro Wyvern tropical. Tamado. Como que se tamo. Como é que fez. Como é que foi. Como é que não foi. Né? E no próximo. Vamos trazendo aí novos animais. Né? Precisando um foco maior. É os animais exclusivos aqui do game. Fiz um vídeo do piteiro aí pra dar uma distraída. Mas o foco mais vai ser nas coisas exclusivas desse mapa aqui. Pra ser algo diferente. Belezinha pura. É... Eu vou ter que tamar um melhorzinho. Porque esse aqui. Que Deus que me liga esse dragão. Pra se brincar um Bronco nível 100. Ainda mais dentro do Guilherme. Mas faz parte. Beleza? Vou ficando por aqui. Fui. Valeu. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí